Onde está o caminhão? Foi isso que você arranjou. Por que não trouxe logo uma carrocinha de padeiro? Porque não tinha padaria pra carregar. Vamos, vamos, homem. Toca trabalhar, há muito o que fazer. Nem sei se esse calhambé que vai aguentar. Minha senhora, vamos parar com esse negócio de calhambé antes que a família entre no meio, hein? Calma, cavalheiro, calma, cavalheiro. Vamos, meu gato, depressa. Você não vem, minha gata. Não, vou depois. Primeiro, quero ajustar contas com a senhoria que nos despejou da casa. Dona gata, isso é onça. Eu posso pegar o seu colega aí de trás pra fazer um serviço pra mim? Por que pegar o de trás? É que a carga é pesada, são muitos volumes. É pra muito longe. Que carga, que longe. Onde o dele vai, vai o meu. Onde vai o meu, o dele não vai. E onde o meu não vai, o dele vai. Pronto. Como é que eu não vou? E pra onde é que você vai? Bem, bem, bem. Então vamos, vamos logo. Não se fala mais nisso. Sobe aí, vamos embora. Um, dois, três. O Anastácio é o maior do mundo. Coronel, sobe pro terraço. Vamos. Isso é mudança de lua. Pula por cima. Não é nada, é vidro. Não é o chapéu. É. Coronel, pegue o chapéu do freguês. Coronel, sobe pro terraço. Coronel, sobe pro terraço. Coronel, sobe pro terraço. Coronel, sobe pro terraço. Sai da frente. Satanás. Coronel, sobe pro terraço. Não, não. Não, não. Não, não. Então, agora, então... Então, agora, então... Seu barbeiro, não vê que eu tinha que dar macharré, por que colou atrás de mim? Ainda bem que não aconteceu nada, senão você tinha de pagar. É isso mesmo, eu sei o que estão fazendo. Eu tenho 20 anos de tarimba e minha carta não foi tirada pelo telefone. Eu fiz exame ali, com baliza e tudo. E fica bonzinho, aí que é melhor pra você. Comigo é assim. Mas eu penso que você não tem razão. Você não entende nada disso. Aqui no volante quem grita primeiro é que tem razão. Bota a mão pra fora quando para, seu barbeiro. Por que não entra pra uma autoescola? Joga fora essa geringonça. Se me for o radiador, você a vinha de ver. Não, não adianta falar nada. Fica bonzinho aí. Fica bonzinho. Tá vendo? Agora é ele que tem razão. Onde está a carga? Aquilo também é da carga? Não. Aquela carga é minha. Carrego nas costas há mais de 30 anos. É a patroa. Onde está o caminhão? Foi isso que você arranjou. Por que não trouxe logo uma carrocinha de padeiro? Por que não tinha padaria pra carregar? Vamos, vamos, homem. Toca trabalhar. Há muito o que fazer. Nem sei se esse calhambé que vai aguentar. Minha senhora, vamos parar com esse negócio de calhambé que antes que a família entre no meio. Calma, cavalheiro. Calma, cavalheiro. Vamos, meu gato. Depressa. Calhambé que é... Você é o maior do mundo. Vamos, carrega logo. Só falta esse. Anda, que está esperando, senhor. E calma, seu gato. O negócio aqui precisa ciência. Pega a manivela aí. Um, dois, três! Não tem perigo, está tudo em ordem. Coronel, sopra o terraço. Você não vem, minha gata? Não, vou depois. Primeiro quero ajustar contas com a senhora que nos despejou da casa. Dona gata, isso é onça. É de manhã, vou trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.